E o prefeito de Rio do Sul, José Tomé, não autorizou a realização de uma mostra de cinema LGBTQAPN+, que aconteceria ontem na Fundação Cultural. Um vídeo publicado nas redes sociais, José Tomé justificou a decisão. Eu estou de férias e retorno aos trabalhos na próxima segunda-feira, mas a cabeça da gente nunca desliga. Eu acabei recebendo uma informação, mesmo distante, de que a nossa Fundação Cultural seria palco de um evento em tese artístico que visa promover a ideologia LGBTQI, entre aquelas coisas todas relacionadas. E decidi, já no momento que fiquei sabendo, de não permitir que esse evento ocorra na nossa Fundação Cultural. Quero dizer que não é uma questão de preconceito e nem de ponto de vista político partidário. É uma questão de respeito aos princípios cristãos, daquilo que está escrito na Bíblia, e dos princípios da família, como pai de dois filhos menores de idade, que poderiam, inclusive, participar dessa apresentação, porque há classificação livre. Veja bem, tratando de questões de homossexualidade com idade livre para poder participar, portas abertas para qualquer idade. Eu não posso permitir isso, enquanto prefeito da nossa cidade, repito que respeito a escolha, porém não admito que o poder público seja o incentivador desse tipo de prática. Por isso, em Rio do Sul, isso não vai ocorrer. Em eventos, prédios públicos, com certeza não. E o que me deixa muito preocupado é que a Fundação Catarinense de Cultura, que está associada ao Governo do Estado, é quem está financiando este que é um roteiro, que estará acontecendo em uma série de municípios. Vocês, meus colegas prefeitos, o Estado de Santa Catarina fora, fiquem atentos a isso. Não permitam que isso ocorra. Respeito, sim. Apologia e incentivo, com certeza, vai na contramão daquilo que devemos defender, enquanto cidade, família, religião e bons princípios. O evento, intitulado Segunda Mostra Itinerante 2024, oficina de produção LGBTQIAPN+, e exibição de filmes premiados na quinta edição da Transforma, seguida de debate que aconteceria ontem e hoje em Rio do Sul, foi adiado. O diretor do festival, Arthur Gomes, publicou um vídeo suspendendo o evento em Rio do Sul. Oi, pessoal. Boa tarde. Nós somos a Transforma, Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina, e estamos realizando a segunda mostra itinerante Transforma, passando por cidades como Joaçaba, Curitibanos, Laguna, Jaraguá do Sul. E hoje, aqui em Rio do Sul, realizaríamos uma oficina de produção cultural LGBT e amanhã, dia 28, faríamos a nossa sessão Transforma, com os filmes premiados no festival. Diante da censura cometida pelo prefeito de Rio do Sul, que nos proibiu de utilizar os espaços da Fundação Cultural de Rio do Sul para a realização das atividades da segunda mostra itinerante, nós decidimos, nesse momento, suspender temporariamente as atividades do festival aqui na cidade, priorizando a nossa segurança, a segurança da equipe do projeto, a segurança do público que participaria dessas ações. E esse discurso de ódio do prefeito levou para um lugar que a gente não imaginava, que era sentir medo de realizar as ações na cidade. Por isso, nós pedimos desculpas a todo o público que se organizou para participar da nossa oficina de produção cultural e também o público que se planejou para ir assistir os filmes premiados na quinta edição da Transforma. É um momento muito triste e nós não queremos perpetuar esse tipo de discurso de violência, de ódio. A gente está aqui pelo amor, pelo respeito, pelo acolhimento de todas as pessoas. É isso que a Transforma prega, a construção de uma sociedade melhor para todas as pessoas. Pedimos desculpas, esperamos nos encontrarem em uma próxima oportunidade e a gente volta, muito maiores e com muito mais força. O evento é uma promoção financiada pelo Prêmio Catarinense de Cinema, Fundação Catarinense de Cultura e Governo de Santa Catarina.